Fala pessoal, se você ainda não me conhece muito bem, eu me chamo Douglas Emanuel e alguns amigos me chamam de DG, por isso Comunidade Musical DG. Pra você saber um pouquinho da minha trajetória na música, eu tô há muito tempo ensinando e estudando música, porque eu sempre toquei na igreja, eu aprendi violão na igreja, sempre estive nesse ambiente musical. Eu fiz faculdade de música em 2019, eu entrei pra licenciatura em música na UFRJ, e antes disso, e até hoje, eu dou aula de música, aula particular, aula em grupo, então eu sempre estive muito ligado à música na minha vida. Ensinar música sempre foi uma paixão minha, eu sempre gostei de passar o meu conhecimento pros outros, e eu acho que eu faço isso muito bem, de ensinar música. E a Comunidade Musical DG surgiu da vontade de criar um espaço onde eu queria colocar tudo que eu sei sobre música. E eu quero que você tenha acesso direto a todo esse conhecimento sobre música que eu tenho de anos estudando. Então vamos lá, sem enrolação, você vai entrar por esse link aqui no curso, e aqui você vai ver que você pode entrar, porque não vai estar logado ainda, então você aperta ali, coloca o seu e-mail e a sua senha que você pegou lá quando você fez a compra, tá? Aí você vai entrar aqui na plataforma, já tá aí no seu perfil, você pode ver lá em cima que já tá com as suas iniciais, ou com a sua foto, tá? Que você colocar no seu perfil. E aqui embaixo vai estar Comunidade Musical DG, tá? Você aperta aqui pra acessar, e aqui vai estar a plataforma completa pra você, tá? Você pode ver aqui embaixo que vai ter as trilhas, tá? Que é a teoria musical, violão, ukulele, piano, em cada uma dessas aí, você vai poder entrar e vai ter aula individual de tudo, né? Então você tá focado, quer ver só aula de violão, aperta ali em violão que vai ter tudo. Aperta em ukulele, vai ter tudo de ukulele, beleza? Aqui embaixo você vai ver os módulos, tá? Você pode ver aqui em Listas, que você tem o nome dos módulos, aperta nessa setinha ali na lateral, e vai abrir cada aula que tem em cada módulo, tá? Então aqui você tem as aulas ali, né? O nome das aulas, tem a foto ali da capa, tá? Você pode ir abrindo e fechando ali cada módulo, pra você ver o que tem dentro, tá? E lá em cima também você consegue mudar pra você ver em Grade, né? Tá? Então essa aí é a lista. E aqui em cima de novo, você apertando ali, tá? Você vai ver em Galeria, né? Na grade ali, você vai ver todas as fotos de cada módulo, tá? Então você apertando também em cada módulo desse aí, você já vai direto pras aulas, tá? Em vídeo, tá? Nessa forma que você não consegue ver as aulas que tem na lista, tá? Então apertando ali, por exemplo, em Partitura, tá? A gente aperta nesse módulo de partitura, já abre direto no vídeo da primeira aula que tem nesse módulo, tá? E na lateral ali você consegue descer, você consegue ter a lista de todos os módulos e todas as aulas, tá? Aqui você consegue ver a qualidade ali, né? Embaixo ali no menuzinho, coloquei ali em 1080p, tá? Então aqui vai ter o vídeo, você consegue ali em cima, se você ver ali do lado da lista de conteúdo, tem um esconder ali, né? Você consegue esconder ali esse menu do lado e você ter mais foco aí, tá? Na sua aula você consegue ver um vídeo maior, beleza? E apertando ali de novo na lista, você consegue ver a lista de novo pra mudar a sua aula, tá? Apertando em Voltar ali, você volta pro menu, tá? Esse é o menu de volta aí, tá? Você tem as trilhas em cima E uma outra coisa, você apertando lá no seu nome, na sua fotinho, você pode mudar o tema pro tema claro, tá? Eu tava no tema escuro, que eu mais gosto Tá? Porque fica um escuro, fica mais natural aí pro olho, né? De você ficar muito tempo, tá? Mas você pode escolher isso aí, vai ter os dois temas pra você, tá? Vou voltar aqui pro tema escuro E agora eu vou mostrar pra vocês, lá naquele menu, lá em cima, na esquerda Você tem os três pontinhos ali Que você vai entrar no nosso grupo, tá? Que já tá ali, tá? Nossa comunidade musical DG ali, né? Grupo Nesse grupo ali, você vai colocar todas as suas dúvidas Sugestão de conteúdo, tá? Então você entra por ali, tá? Essa é a comunidade, esse é o grupo que a gente vai ter Nosso grupo secreto, que só tem acesso a quem é da comunidade musical DG E você, aí nesse grupo, vai mandar a sua dúvida Sua sugestão Ah, então eu tenho uma dúvida na aula tal Manda aqui pra gente, tá? Todo mundo vai ver a sua dúvida Eu vou ver a sua dúvida, eu vou te responder Tá? Você pode mandar foto, pode mandar vídeo tocando Vídeo tocando alguma música Ou então fazendo algum exercício Você pode perguntar pra mim, pra eu te dar um feedback Pra ver se tá legal, pra ver se não tá tão legal assim Tá? Então essa comunidade É justamente pra gente ter esse contato aqui Dentro desse grupo, tá? E lá em cima você volta pro menu, tá? Você aperta lá nos três pontinhos de novo, né? Volta pra produtos Aí você vai ter a comunidade musical DG Aperta aí de novo pra voltar pra aquele menu inicial Que eu já tinha mostrado E agora voltando aqui pro menu Vou falar um pouco melhor das trilhas Que isso aqui é como se fosse uma playlist, tá? Você vai ter todas as aulas Dentro das playlists Que são essas trilhas, tá? Então por exemplo, aqui no violão Você aperta ali E você vai ter todas as aulas Só de violão organizadas aqui nessa trilha Tá bom? Isso acontece com as outras trilhas também Então essa aqui é a nossa plataforma Da comunidade musical DG E aí E aí Obrigado.